Música Cultura, subjetividades, processos e conexões foi o tema do terceiro encontro de estudos culturais que aconteceu do dia 16 a 18 de novembro no auditório do jornal O Imparcial O primeiro dia contou com a presença da professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Sonia Alberti, que falou sobre a adolescência entre clínica e cultura Foi interessante também hoje de manhã que a gente teve a minha palestra dentro do campo da psicanálise, depois uma palestra dentro do campo da física não só uma troca entre cultura, mas também uma troca entre diferentes campos do saber dentro do campo dos estudos culturais que mostra como o trabalho que esse grupo de estudos que é coordenado pelo professor Alexandre desenvolve na interdisciplinaridade me parece muito interessante A heurística e a emergência foi o tema falado pelo professor Dr. João Coll do Observatório Nacional da Universidade do Rio de Janeiro que falou seus papéis na ciência Essas iniciativas de debate, sobretudo de debate que leva em nível nacional até internacional esse é o caso para trazer aqui na comunidade acadêmica do Maranhão é fundamental para mim que essa interação exista e que venha a gente debater e sobretudo estudos culturais é uma coisa tão pertinente do Maranhão e do Brasil de forma geral A professora doutora Ângela Maria falou sobre os estudos culturais na USP e destacou pós-graduação, ensino e pesquisa É um tema bem relevante porque é um tema inovador nós estamos trabalhando com saúde na perspectiva saúde como uma prática social então isso é bem inovador e observando a cultura como parte dessa dimensão social Na mesa redonda 1 foi destaque as origens das capoeiras aspectos históricos e socioeconômico O segundo dia do evento foi destaque os mega eventos e ritmos comemorativos nas sociedades modernas Olha, esse é um tema que a gente desenvolveu aqui nos debates e nas pesquisas eu particularmente tenho uma pesquisa chamada Teatro das Memórias e trata desses ritos comemorativos e rituais festivos comemorativos de ciclos de fundação de cidades que a gente tem na América Latina atualmente e também comemorações democráticas comemorações, por exemplo, da Revolução Francesa do direito do cidadão a Declaração Internacional Universal dos Direitos do Cidadão e Direitos do Homem então os 400 anos de São Luís se encaixam nesse ciclo comemorativo e o que a gente defendeu aqui é a hipótese de que em São Luís a gente está vendo um conflito entre dois modelos um modelo comemorativo que é um modelo típico europeu onde se desenvolve infraestrutura a estrutura da cidade a estrutura urbana da cidade se desenvolve, se modifica, se moderniza e ao contrário aqui um outro modelo a gente vê predominante em São Luís que é o esquema festivo a mesa redonda 5 falou sobre a transversalidade em cena, como memória e paranoia e vigilância então, na nossa mesa a gente tentou fazer pegar um tema transversal onde falou-se sobre memória falou-se sobre vigilância e cada um falou da sua pesquisa eu falei da minha que eu faço uma pesquisa sobre a paranoia e tentei dar alguns exemplos dentro da literatura então a gente discutiu um pouco a ideia do mal do mal estar na cultura a gente discutiu um pouco a questão em que sentido o sujeito pode adivir nesse momento onde a cultura de certa forma ela impede algumas aparições subjetivas onde a gente está numa época do politicamente correto o último dia teve como tema política do Maranhão no quarto centenário